E aí, galera nerd! Tudo certo? Estou de volta aqui no canal Top Nerd para mais uma análise de filme que vai deixar vocês de queixo caído. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo top como esse, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça no universo de Game of Thrones com a Mulher Vermelha. Aviso importante! Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. É isso aí, pessoal! Hoje é dia de falarmos sobre o último filme da série Game of Thrones, A Mulher Vermelha. E olha, preparem-se porque temos muita coisa boa para discutir. Então, segurem os dragões, ajustem suas coroas e vamos nessa! A sexta temporada de Game of Thrones estreia com o episódio Red Woman, retomando exatamente onde a temporada anterior terminou. A cena inicial mostra a muralha, revelando o castelo negro e Jon Snow, aparentemente morto. Os uivos de fantasma e com pelo castelo, criando uma atmosfera sombria e intensa. Enquanto Jon permanece inerte na mesa, a misteriosa Melisandre revela ter tido uma visão de Jon lutando em Winterfell, sugerindo um possível retorno à vida para o personagem. Na muralha, Alisir Thorne assume a culpa pelo assassinato de Jon perante os irmãos juramentados, destacando a lealdade à Patrulha da Noite. Enquanto isso, em Winterfell, Ramsai Bolton lida com a perda de Sansa Stark e reconhece sua importância para garantir o apoio do Norte. Sansa e Theon fogem pela floresta, enquanto Brienne de Tart luta bravamente para protegê-los. Theon, outrora conhecido como Fedor, mostra sinais de redenção ao enfrentar os homens de Bolton para proteger Sansa. Em Porto Real, Cersei e Jaime se aproximam diante das adversidades enfrentadas pela família. Em Dorne, a trama se desenrola com a morte de Dora Martell e a ascensão das Serpentes da Areia, que buscam vingança pela morte de Laria Martell. Em Mearen, Tyrion e Varys discutem sobre a situação da cidade, enquanto Daenerys continua sua jornada enfrentando desafios entre os Dothraki. Ary Stark, em Braavos, inicia seu treinamento para se tornar uma assassina sem rosto. O episódio culmina com uma revelação impactante e Melisandre demonstra seu verdadeiro poder ao revelar sua verdadeira forma envelhecida, deixando os espectadores surpresos e ansiosos por mais. Conclusão O episódio Red Woman estabelece as bases para uma temporada repleta de mistérios, magia e reviravoltas. Com a ressurreição de Jon Snow, a ascensão de Sansa Stark e a revelação do verdadeiro poder de Melisandre, os espectadores são levados a um emocionante e imprevisível mundo de intrigas e conflitos. Apesar de algumas falhas na narrativa, como o desenvolvimento mediano de Dorne e a ausência de Bray Stark, o episódio promete uma temporada emocionante, repleta de revelações e reviravoltas. Agora, resta aguardar ansiosamente pelo próximo episódio e pelo desenrolar dessas histórias fascinantes. No episódio Red Woman de Game of Thrones, a performance do elenco principal é fundamental para criar uma experiência envolvente para o espectador. Destacarei alguns dos principais atores e atrizes e como eles contribuem para o sucesso do episódio. Em primeiro lugar, Kit Haringo entrega uma atuação comovente como Jon Snow, especialmente na cena inicial em que seu corpo é encontrado no Castelo Negro. Sua expressão facial e linguagem corporal transmitem a sensação de morte e desamparo, cativando a audiência desde o início. Liam Cunningham, no papel de Davos e Avort, também se destaca com sua interpretação carismática e determinada. Sua interação com Melisandre, interpretada por Carice Van Outen, cria uma dinâmica interessante que adiciona tensão e intriga ao episódio. Sophie Turner, como Sansa Stark, demonstra uma evolução notável em sua performance, especialmente nas cenas em que ela foge de Winterfell ao lado de Theon Greyjoy. Sua vulnerabilidade misturada com determinação adiciona profundidade ao seu personagem e a conecta ao público de maneira poderosa. Alfie Allen, no papel de Theon Greyjoy, também merece destaque pela sua habilidade de transmitir a complexidade emocional do seu personagem. Sua jornada de redenção e autodescoberta é convincentemente retratada, proporcionando momentos de grande impacto emocional. A química entre os membros do elenco é palpável, especialmente nas cenas que envolvem interações entre personagens como Davos e Melisandre, Sansa e Theon, e Cersei e Jaime Lannister. Essas relações bem desenvolvidas adicionam camadas de profundidade à narrativa e enriquecem a experiência do espectador. No geral, o elenco de Game of Thrones entrega performances excepcionais que elevam o episódio Red Woman a um nível superior. Sua habilidade de dar vida aos personagens de forma autêntica e envolvente contribui significativamente para o sucesso da série e mantém os espectadores ansiosos por mais. Minha análise é totalmente pessoal e baseada na minha experiência assistindo ao episódio Red Woman de Game of Thrones. Pontos positivos Ressurreição de Jon Snow, na revelação de que Jon Snow foi ressuscitado foi um momento extremamente impactante. Foi uma reviravolta emocionante que deixou os fãs da série extasiados e ansiosos para descobrir o que acontecerá a seguir. Atuação de Melisandre, Carice Van Outen entregou uma performance excepcional como Melisandre. Sua cena final, em que ela revela sua verdadeira aparência ao remover o colar, foi arrepiante e bem executada. Ela realmente transmitiu a angústia e o poder da personagem de uma forma convincente. Desenvolvimento dos personagens Desenvolvimento de Dorne, o arco de Dorne continua a ser um ponto fraco na série. A forma como os personagens foram tratados e o enredo desenvolvido deixou muito a desejar. Parece que os produtores ainda não conseguiram encontrar uma maneira satisfatória de integrar Dorne à trama principal. A ausência de Bran e a falta de cenas envolvendo Bran Stark foi decepcionante. Considerando o potencial do personagem e a importância de sua jornada, esperava-se mais dele neste episódio. No geral, eu gostei bastante do episódio Red Woman. Ele ofereceu muitos momentos emocionantes, reviravoltas surpreendentes e desenvolvimento de personagem significativo. Recomendo definitivamente para os fãs da série, especialmente aqueles que estavam aguardando ansiosamente o retorno de Jon Snow. Portanto, é com grande satisfação que concedo o selo de aprovação do Top Nerd a este episódio. Ele certamente deixará os fãs animados e ansiosos para o que está por vir. Muito obrigado por assistir a nossa análise do episódio Red Woman de Game of Thrones. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de discuti-lo. Se você também assistiu ao episódio, adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe seus comentários abaixo compartilhando o que você achou do episódio, suas teorias e previsões para o futuro da série. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos, dar aquele like maroto, ativar o sininho para receber todas as notificações e conferir os outros vídeos incríveis que estão disponíveis na tela. Até a próxima análise e que a magia de Vesteros esteja sempre com vocês!